Olá, seja bem-vindo. Deus abençoe. No vídeo de hoje estarei compartilhando aqui no canal o CD da dupla Geraldo e Wenceslau. O título de seu CD é Festa com Fogo. Este que você irá ver aparecer na tela. Ele que nós iremos ouvir agora. Até mais. Festa com Fogo E se o diabo estiver aqui por perto Ele vai ter que sair de marcha ré E se o diabo estiver aqui por perto Ele vai ter que sair de marcha ré Senhor Jesus, manda fogo nesta igreja Começando aqui em cima do altar E queima tudo até chegar lá na porta Fura e batida faz o povo se alegrar Renova os crentes que já foram batizados Salve as almas e liberta os oprimidos Eu quero ver vasos de Deus profetizando Revelar e no poder ser revestidos Nós queremos saciar a nossa alma Sente sua glória deste santo lugar Ver o Espírito de Deus fazer prodígios Maravilhas e sinais hoje operar Não tem problema se este lugar tremer E não importa se o inferno avalar O importante é que estamos festejando E é com fogo que vamos comemorar O importante é que estamos festejando E é com fogo que vamos comemorar Nesta festa tem comida e tem bebida Podem comer e beber até partar Tem pão de brasas que Jesus mandou do céu Minho de fogo para os crentes embriagar Quem ficar embriagado de poder Pode pular, glorificar, também dançar Arraste o pé mas faça tudo no espírito Exalta Deus e deixa o fogo incendiar Arraste o pé mas faça tudo no espírito Exalta Deus e deixa o fogo incendiar Arraste o pé mas faça tudo no espírito Exalta Deus e deixa o fogo incendiar Abra o pé mas faça tudo no espírito Exalta Deus e deixa o fogo incendiar Não conheço o pé mas faça tudo no espírito Exalta Deus e deixa o fogo incendiar Mãe é a primeira palavra Que uma criança consegue expressar E nos primeiros passos Ela nos ensina como caminhar Não importa o tamanho ou a idade Ela se preocupa com o nosso viver Mãe, eu tenho certeza Que a essência do amor A vida em você Mãe é a primeira pessoa Que se preocupa em nos amparar Mesmo em momentos difíceis Não mede esforços pra nos ajudar Às vezes sofrendo e chorando Ela não se recua Está sempre a lutar Mãe, tem palavra, amiga E oferece os ombros Pra um filho chorar Mãe, eu te peço com amor Pra me perdoar As vezes que te entristeço E a faço chorar Te amo e tenho um prazer Em te amar Minha vida é fruto do amor Que sua mãe tem pra dar Mãe, é a maior personagem Que nos transmite Que nos transmite Primeira alegria Gerando a vida no vento Com amor e carinho Sem hipocrisia Se o amor não envelhece É nova e cresce É dado por Deus Mãe, cada dia que passa Seu orgulho é viver Para os filhos seus Mãe, as suas qualidades Ninguém nesta vida Pode assumir Nem mesmo a pessoa amada Que está ao seu lado Cuidando de ti Seu amor é uma fonte constante Presente ou distante Está sempre a fluir Mãe, o seu galadão Jesus com carinho Guardou para ti Mãe, eu te peço Com amor Pra me perdoar As vezes que te entristeço E a faço chorar Te amo E tenho prazer Em te amar Minha vida É fruto do amor Que sua mãe tem pra dar Minha vida É fruto do amor Que sua mãe tem pra dar Minha vida É fruto do amor Que sua mãe tem pra dar Minha vida É fruto do amor Que sua mãe tem pra dar Minha vida É fruto do amor Que sua mãe tem pra dar E quer te salvar Ele te chama Venha como está Ele perdoa os pecados E tira o fardo De tristeza e dor Te entrega Um jogo suave E tira o ódio E coloca o amor Jesus te ama E quer te salvar Ele te chama Venha como está Ele é a porta de saída Que muda sua vida Que alegra seu ser Não fique nesse dilema Porque seus problemas Porque seus problemas Ele vai resolver Jesus te ama Jesus te ama Jesus te clareia e te purifica Como o ouro e o ouro e a prata Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama E quer te salvar Ele te chama Venha como está Jesus te ama Ele te chama, e quer te salvar, Ele te chama, venha como estás. Jesus te ama, e quer te salvar, Ele te chama, venha como estás. Ele é a porta de saída, que muda sua vida, que alegra seu ser, não fique nesse dilema, porque seus problemas Ele vai resolver, Jesus te ama. É Jesus no almoço, é Jesus no jantar. O diabo está com raiva, mas não deixo de falar, que diz que sou fanático com essa tal religião, mas eu sei que lá no céu vou receber meu galardão. O diabo está com raiva, e diz que sou fanático com essa tal religião, mas eu sei que lá no céu vou receber meu galardão. E diz que sou fanático com essa tal religião, mas eu sei que lá no céu vou receber meu galardão. Quando alguém me critica, porque eu falo em Jesus, querendo desafiar minha fé e minha luz, tentando intimidar minha comunhão com Deus. O diabo está com raiva, e diz que sou fanático com essa tal religião, mas eu sei que lá no céu vou receber meu galardão. E diz que sou fanático com essa tal religião, mas eu sei que lá no céu vou receber meu galardão. O crente que sou fanático com essa tal religião, mas eu sei que lá no céu vou receber meu galardão. O crente que é fanático com as coisas lá no céu, ele só fala em Jesus, que é doce como o mel. O crente que é fanático com essa tal religião, e diz que sou fanático com essa tal religião, mas eu sei que lá no céu vou receber meu galardão. E diz que sou fanático com essa tal religião, mas eu sei que lá no céu vou receber meu galardão. O crente que é fanático com essa tal religião, mas eu sei que lá no céu vou receber meu galardão. O crente que é fanático com essa tal religião, e diz que sou fanático com essa tal religião, e diz que sou fanático com essa tal religião, mas eu sei que lá no céu vou receber meu galardão. O crente que é fanático com essa tal religião, mas eu sei que lá no céu vou receber meu galardão. Nesta canção que eu fiz Um conselho vou deixar Para quem bebe cachaça E se droga pra alegrar Deixa disso meu amigo Jesus quer te libertar E dar alegria eterna E o céu para morar Deixa disso meu amigo Jesus quer te libertar E dar alegria eterna E o céu para morar Quem bebe sempre procura Um jeito de embriagar Quando o tempo está quente Ele bebe pra esfinhar Quando o tempo está frio Ele bebe pra esquentar Assim vai levando a vida Sem saber onde chegar Quando o tempo está frio Ele bebe pra esquentar Assim vai levando a vida Sem saber onde chegar A cachaça, a cachaça, a droga e o fumo Só servem pra destruir A vida de quem procura O seu caminho seguido Não tem tempo pra família Nem amor no coração É um homem derrotado Sem Jesus, sem salvação Não tem tempo pra família Nunca irão Nunca herdarão o céu Falou a Bíblia Sagrada Porque o caminho é estreito E a porta é apertada Nunca herdarão o céu Falou a Bíblia Sagrada Porque o caminho é estreito E a porta é apertada Jesus é o salvador O bebado e o drogado Se aceitar os conselhos Deixar os vícios de lado Para de beber cachaça E de fumar baseado Deixar o sangue de Cristo Purificar seus pecados Para de beber cachaça E de fumar baseado Deixar o sangue de Cristo Purificar seus pecados Deixar o sangue de Cristo Purificar seus pecados Deixar o sangue de Cristo E de fumar baseado Deixar o sangue de Cristo O Senhor precisa de mim O Senhor precisa de você O Senhor precisa de você Para buscar as almas perdidas Que estão no mundo a sofrer A Seara é muito grande São poucos Pra fazer a colheita Faça algo Que salve as almas A missão Precisa ser feita Se você não pode ir Você pode enviar alguém Orando e contendo E faz missões também Quem leva a semente santa Quem tem amor A obra de missão Receberá Nas mãos do Senhor O Seu Galadão Galadão Está no coração de Deus O maior projeto De fazer missão Pois com sangue O Seu próprio Filho Nos deu salvação Pois com sangue Do Seu próprio Filho Nos deu salvação Muitas almas Estão sofrendo No Brasil Em outras nações Precisando De alguém Que disponha Ir ao campo Pra fazer missões E de agora Pregai o Evangelho É a ordem Do nosso Senhor Não fique De braços cruzados Um alma Tem muito valor Se você não pode ir Você pode enviar alguém Orando e contendo E faz missões também Quem leva a semente santa Que tem amor A obra de missão Receberá Nas mãos do Senhor O Seu Galadão Galadão Está no coração De Deus O maior projeto De fazer missão emissions Pois com sangue Do Seu próprio Filho Nos deu salvação Pois com sangue Do Seu próprio Filho Nos deu salvação Pois com sangue Do Seu próprio Filho Nos deu salvação Aleluia, aleluia o sangue de Jesus Cristo que comprou a sua vida Vamos todos juntos na unção do Espírito Santo Levar a mensagem da palavra de Deus e resgatar as almas que estão perdidas Missões está no coração de Deus O diabo já perdeu a batalha lá no céu Quando não se conformou com a sua posição E queria ser maior que o pai da criação Seduziu milhões de anjos a fazer rebelião Deus lançou ele nas trevas com a sua legião Enfurecido ficou e tomou a decisão De fazer guerra na terra, mostrar o povo do Senhor Mas Jesus lá no Calvário com poder o derrotou Ele não aguenta quem tem povo e luz Ele foi vencido pelo sangue de Jesus Ele foi vencido pelo sangue de Jesus O diabo faz de tudo pra tentar nos destruir Mas quando ele se levanta é somente pra cair Ele arma as ciladas e começa a batalhar Mas o exército de Deus nos ajuda a guerrear Meu irmão não tenha medo Seja um fiel soldado Eis aí um anjo forte que está bem ao seu lado Ele vai na sua frente E faz tudo por você Quebra o laço do diabo e põe ele pra correr Ele não aguenta quem tem povo e luz Ele foi vencido pelo sangue de Jesus Ele foi vencido pelo sangue de Jesus O diabo é astuto e tenta nos enganar Mas o crente que tem fogo ele não pode tragar Ele lança sua seta, o anjo quebra ela no ar Com jeitinho traiçoeiro Ele quer nos segurar Mas o crente está no olho e faz ele escorregar Ele usa toda força pensando que vai ganhar Nossas armas são mais fortes e faz o inferno abalar Esse povo é de Jesus Ele tem que respeitar Ele não aguenta quem tem povo e luz Ele foi vencido pelo sangue de Jesus 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 Aleluia! A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Vai pra lá, beijo! Ele foi vencido pelo sangue de Jesus Quantos foram os seus sofrimentos No passar de uma longa jornada Levando em seus ombros feridos Uma grande cruz tão pesada Foi humilhado e chicoteado Mas ele não reclamou Como ovelha Ele foi levado ao matadouro Pra ser imolado E ali no calvário Sua vida entregou No momento em que eles pregavam O seu corpo sobre aquela cruz Derramava o sangue inocente Do mestre querido Jesus Deus lá no céu contemplava A grande amargura Do seu filho amado Não livrou daquela triste morte Foi por causa dos nossos pecados Sobordou a coroa de espinhos Na sua fronte O sangue jorrava Cada gota que ia no chão Eram vidas que ele comprava Deve ser eles deram vinagre Como água para beber Mesmo assim Na hora da morte Suplicou ao pai com voz forte Pedindo perdão Para mim e pra você No momento em que eles pregavam O seu corpo sobre aquela cruz Derramava o sangue inocente Do mestre querido Jesus Deus lá no céu contemplava A grande amargura Do seu filho amado Não livrou daquela triste morte Foi por causa dos nossos pecados Não livrou daquela triste morte Foi por causa dos nossos pecados Não livrou daquela triste morte Foi por causa dos nossos pecados Muitos foram seus sofrimentos Muitos foram seus sofrimentos O mundo está mudado Já virou uma confusão Tem homem vestindo saia As mulheres vestem calção Transgredindo a lei de Deus E concordando com tudo A mulher corta o cabelo O homem anda cabe no outro É sujeira do diabo Que está na vida alheia Mas o homem andar pintado E com brinco na orelha O diabo atraiu Muitos para a perdição Mas quem tem Jesus na vida Não está na confusão O diabo é o responsável Pela grande confusão Na vida de quem não quer Aceitar a salvação Põe o pai contra o filho O irmão contra o irmão Leva homens e mulheres Para a prostituição Com a droga ele consegue Destruir a juventude Fazendo sua cabeça Com estranhas atitudes Só Jesus pode mudar Libertar o coração De quem está envolvido Nesta grande confusão O pecado está pior Que nos dias de Noé A mulher quer virar homem O homem quer virar mulher Em Sodoma e Gomorra Também isto aconteceu Deus mandou fogo do céu E o povo pereceu Era homossexual E também lesbianismo Ambos foram destruídos E lançados no abismo Jesus Cristo está falando Para esta geração Faz da vida combinável Se quiser ter salvação Aumentou-se o pecado Esfriou também o amor O normal é anormal Tudo mudou seu valor Hoje o certo é errado E o errado ficou certo Nós sabemos que a vida De Jesus está mais perto Se prepare a igreja Para com ele subir Deus tirou o ló de Sodoma Vai tirar você daqui Este mundo corrompido Vai ficar na confusão Mas quem aceita Jesus Vai com a igreja pra se ar Vem, por favor, você quer ser Mulher sábia Eu vi você chorar Era grande a tristeza em seu olhar Assentada em um cantinho E olhando para cima Com o Senhor estava a falar Muitas vezes eu ouvia a sua voz Mas nada eu podia entender Pois orando conversava Com o Senhor se lamentando Lhe pedindo o que eu não podia fazer O Senhor ouviu a sua sobrecarga Segurou-lhe firmemente em suas mãos E no mais profundo mistério Envolveu todo o seu ser Consolou o seu triste coração Tudo isso me fez lembrar de Ana Que falava em segredo Com o Senhor E no mais profundo mistério 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 Se todas as mulheres fossem assim Entregava os teus problemas Para Jesus resolver Porque Ele para tudo tem um fim Mulher sábia, eu dedico esta canção Pra você que busca em Deus a solução Na tristeza e na bonança Também na necessidade Edifica sua casa em oração Edifica sua casa em oração Edifica sua casa Edifica sua casa Edifica sua casa em oração Edifica sua casa em oração Todo mundo tem na vida Um amor, uma paixão Que somente realiza Quando alguém preenche o coração Com meu coração vazio Muito tempo eu andei Um dia o amor brotou em mim Por alguém me apaixonei Mas o tempo foi passando Não ficou só na paixão Que tornou-se tão real Que tornou-se tão real Este amor no meu coração O teu olhar me fascinou O teu olhar me fascinou O teu olhar me fascinou E todo o teu jeito de ser Eu vou brindar bem alto Para o mundo ouvir Confesso que amo você Deus é santo e onisciente A mais pura perfeição Quando fez você Sabia Que era parte do meu coração A semente do amor Deus plantou em nosso ser No jardim do coração Que fez brotar E também florescer Você é uma rosa linda Que brotou no meu jardim O teu perfume é a essência Que despertou Este amor em mim O teu olhar me fascinou Me fascinou E todo o teu jeito de ser Eu vou brindar bem alto Eu vou brindar bem alto Para o mundo ouvir Confesso que amo você Confesso que amo você O teu olhar me fascinou O teu olhar me fascinou Me fascinou E todo o teu jeito de ser Eu vou brindar bem alto Eu vou brindar bem alto Eu vou brindar bem alto Para o mundo ouvir Confesso que amo você Confesso que amo você Confesso que amo você Confesso que amo você Eu não sei que amo você Amo você Amo você